Nossa, vamos, 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 sai, sai da frente! Meu Deus! Sai, sai! O que eu faço? Nossa, não, 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 o que que... E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui galera. No GTA V, e hoje, mais um videozinho de GTA V, fim do mundo. Bom, como vocês podem ver aí, o Michael está voltando pra Los Santos, certo? Com a sua família, no seu jatinho particular, a gente vai pousar lá no aeroporto, é internacional de Los Santos. E eu não sei o que aconteceu, cara, que o tempo tá horrível, mano, começou a chover. E, enfim, é muito perigoso pra um avião, pode bater um raio aí, derrubar o avião e todos nós morrermos. Bom, vamos pousar lá em Los Santos. Mano, tá muito, tá muito escuro, velho. Olha esse tempo. Olha esse tempo, cara. Nossa, como se eu trovejar, galera. Caraca, moleque. Eu acho que eu me perdi, velho. Eu acho que eu me perdi. Caraca, eu não tô conseguindo ver nada. Não tô conseguindo ver nada. Que isso? Oh, my God. Tá chovendo um meteoro. Um meteoro da paixão. Caraca, se bater no avião, eu tô lascado. Olha isso, olha o tamanho. Caraca, é o fim do mundo, galera. Caraca, eu preciso pousar esse avião, mano. Caraca, tá chovendo um meteoro, cara. É o apocalipse, mano. Meu Deus, deixa eu tirar dos prédios aqui. Caraca, galera. Tem um prédio caído. Caraca, o meteoro derrubou um prédio aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha isso. Ai, bateu. Peraí. Não, não. Caraca. O meteoro bateu. Porra. Derrubou o prédio. Vai, vai bater em mim, vai bater em mim. Eu tenho que ir pro aeroporto, mano. Meu amigo, meu amigo. É o fim do mundo, é o fim do mundo. Onde é o aeroporto aqui? Aqui, eu preciso pousar aqui, galera. Nossa, cara. Caraca, bateu no avião, velho. Bateu no avião, bateu no avião. Caraca, moleque. Derrubou um prédio, galera. Deve ter muita destruição. Deve ter muita destruição, mano. Olha lá, olha lá. Deve ter caído recente, cara. Eu nem vi. Nossa, olha o barulho. Caraca. Não tá dando pra ver nada, mano. Não tá dando pra ver nada, não tá dando pra ver nada. Sorte que eu sou piloto. Galera, se você vê, eu com o rosto um pouquinho cansado. Mas eu queria dizer pra vocês que o God of War é muito bom e tá acabando comigo. Não consigo deixar aquele jogo. Aquele jogo é muito bom, cara. Preciso de ajuda. Me tira daqui. Me tira daqui. Segura, avião, segura. Sai, 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 sai. Nossa. Sai, sai. Meu amigo. Vou ter que sair do avião, vou ter que sair do avião. Sai, sai. Olha o tamanho da pedra. Sai, gente, sai. Vem, 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 vem. Caraca, que desespero, galera. Provavelmente vai ter tsunami. Cara, o meteoro desse cair na água é da tsunami, cara. Vem, gente, vem, gente. Nossa, o avião pousando. O meteoro vai derrubar ele. Nossa. Vamos pegar o carro aqui e vambora. Que? Que isso? Bora, gente, bora. Bora, 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 que o mundo tá acabando. Entra, entra, entra. Caraca, moleque. Nossa, que paz. Vamos sair daqui. Provavelmente vai ter tsunami. Provavelmente vai ter tsunami, galera. Caraca, é o fim do mundo. Olha o tamanho dos raios, mano. Caraca. Nossa, quase pegou em mim. Quase pegou em mim, quase pegou em mim. Não deu, destruiu o avião. Minha nossa, destruiu o avião, cara. Caraca, quantas pessoas morreram ali, mano. Quantas pessoas morreram ali, cara. Cara, vamos sair. Eu não sei pra onde eu vou, galera. Não sei pra onde eu vou. Provavelmente ela tá tendo tsunami. Segura, segura, segura. Sai, 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 gente. Sai, gente. O mundo tá acabando. Não sei o que fazer, cara. Eu tenho que... Que isso, mano. Eu preciso ir pra cá, cara. Nossa, as pessoas estão desesperadas, cara. O carro foi roubado da mulher. Sai da frente, sai da frente. Sai, 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 sai. Olha isso, galera. O tamanho do meteoro, velho. Cara, a coisa tá muito feia. Vambora, vambora, vambora. Nossa. Ai, ai, ai. Caraca, mano. Tem que tomar cuidado. Tá chovendo demais. Sorte que a gente tá numa BMW, velho. Sai da frente, sai da frente, sai da frente. Nossa, caiu muito perto. Caiu muito perto de mim. Caiu muito perto. Cara, os ventos estão muito rápido. Galera. Provavelmente vai ter tsunami. Ei, caraca. Olha o tamanho. Ele é muito grande, é muito grande. batendo. Nossa, batendo em mim. Sai, 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 sai. Caraca. Mano. O negócio tá feio, cara. O mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Sai, 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 sai. O mundo tá acabando, galera. O mundo tá acabando. Eita. Olha aquilo. Tá fechado aqui. Danou-se, danou-se. O que é isso, cara? Nossa, caiu. Caiu, caiu, caiu. Velho, olha a destruição aqui, galera. O que que eu faço, cara? O que que eu faço? O que que eu faço, galera? Meu carro tá batido, mano. Olha só. Olha isso. Como é que eu vou sair daqui? Vem, gente. Vem, gente. Como é que a gente vai sair daqui, cara? Sabe que eles pulam? Pulam. A gente precisa de abrigo. A gente precisa de abrigo. Caraca, a minha família não vai conseguir pular. Por que que eles fecharam aqui, mano? Tem muita árvore destruída. Olha isso, mano. Volta, 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 volta. Cara, a gente ficou preso aqui. A gente ficou preso aqui, velho. Olha a situação da cidade. Galera, tivemos que sair lá de baixo. Mas olha só, cara. Olha o tsunami, mano. Eu não posso ficar aqui, velho. Só que eu fiquei preso. Olha só o tamanho das ondas. Olha o tamanho das ondas. A gente vai ter que sair, velho. Se cair um meteoro desse nesse carro, vai destruir o carro. Como é que eu saio agora? A gente conseguiu quebrar aquela parte do portão. Olha isso, cara. O que que eu faço, mano? O que que eu faço? Aqui não tem saída. Tem um prédio caído aqui, ó. Que os meteoros derrubou. Não sei o que que eu faço, mano. A qualquer momento pode cair um meteoro em mim, mas se eu saio... Ai, 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 ai. Complicou, cara. E agora, Jesus? E agora, e agora? Olha a situação da cidade, mano. O meteoro causou um tsunami, galera. Caraca. Como é que eu saio daqui agora, mano? Olha isso, velho. Destruição total, destruição total. Como é que eu vou sair daqui agora, mano? Como é que eu vou sair daqui agora, cara? Olha o tamanho das pedras. Como é que eu vou sair daqui, velho? Eu fiquei preso, eu fiquei preso. Que nem fiquei preso lá embaixo. Tá se movimentando o meteoro. O meteoro caiu bem na rua, cara. Onde eu ia passar? Se eu pular aqui, vai dar... Mano, eu vou tentar passar com o carro aqui, velho. Nossa. Eita. Não saiu esse caminhão. Como que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Tô perdido. Tô perdido. Será que eu consigo passar aqui no cantinho? Ai, dá, 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 dá. Nossa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Sai, sai da frente. Meu Deus. Sai, sai. Sai. O que que eu faço? Nossa, não, 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 não. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Caraca. Caraca, anda carro, anda carro. Meu amigo, o carro pifou, cara. Anda, anda. Anda. Eu vou consertar ele. Aí. Meu Deus. Olha. Olha a zona. E aí, aí, aí. O que eu faço, cara? Sai, senhora. Sai, senhora. Nossa. O mundo tá acabando. O mundo tá acabando. Sai, mulher, sai. Cara, meu carro voltou a funcionar. Caraca, mano. Galera. Sai, 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 sai. Eu tô acompanhando as ondas aqui, mano. Nossa, o carro pifou, botou a funcionar. Nossa, velho. Sai, sai, sai. Aqui tá menor, aqui. O tsunami não chegou aqui ainda, não chegou aqui ainda. E aí, tem mais aqui. Sai, 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 sai. Vou passar por aqui, vou passar. Bora, bora. Não, 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 não. Aqui tá fechado, aqui tá fechado. Sai da frente, cara. Não. Caraca, meu carro tá todo batido. Que isso, mano. Que isso, mano. Nossa, nem tem água ali, cara. Galera. Galera. Eu não sei como é que a gente conseguiu sair daquele tsunami. A gente precisa sair da cidade, mano. Provavelmente o aeroporto tá... inundado. Como que a gente conseguiu sair vivo, mano? Como? Eu não sei, velho. Eu não sei. Cara, vou tirar esse carro daqui. Vou tirar esse carro daqui. A gente vai ter que sair daqui, galera. Parece que... Que tranquilo... Parece que os meteoros acabaram. Nossa, ainda tá. Entra, 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 entra. Vem, gente, vem, gente. Vem, 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 vem. Cara, o tsunami... Os meteoros ocasionou o tsunami, cara. A coisa tá feia na cidade. A gente precisa ir pro lugar mais alto, galera. A água provavelmente vai subir aqui, mano. Certeza. Galera, tivemos que sair lá... Da casa do Michael e vimos aqui pra casa do Franklin. Ele conseguiu um helicóptero, como vocês estão vendo ali em cima. Porque a água subiu demais, mano. Olha só. Olha a altura que tá a água, mano. Ainda tá chovendo. Apesar do tempo... Tá aberto. Que loucura, hein? Mas... Situação do nosso carro. Vou ter que deixar aqui. Olha só como é que tá Los Santos, mano. A água subiu, inundou a casa do Michael e inundou tudo, cara. Olha isso. Eu não sei como é que ainda é a energia na cidade. Alguns prédios tem geradores. Mas a gente vai embora de Los Santos de helicóptero. O cara, o negócio ficou feio, mano. Olha isso, velho. Olha onde a água tá. Quem conhece o mapa sabe... Que a casa do Franklin é bem alta em relação às outras cidades. Mas, enfim. Vamos sair. A gente vai pegar o helicóptero aqui. E... Partir desse lugar, mano. Bora, gente. Caraca. É o fim do mundo, mano. Entra. Vambora. Olha isso. Cadê a casa do Michael, velho? Cadê a casa do Michael, mano? A casa do Michael tá pra cá, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O prédio. O prédio de GTA Online. Tem as casas. Aqui o prédio de GTA Online. A casa do Michael é aqui, ó. Nossa. Que loucura. Que loucura. A casa do Michael era ali. Era, né? Tá toda inundada. Olha o centro da cidade. Onde caiu aquele prédio? Olha lá. O prédio caído, ó. Desabado. Enfim, galera. Nossa, ainda tem um dirigível aí, filmando. Bom. Olha o aeroporto. Aeroporto aqui, ó. Tá vendo? Aeroporto de Los Santos. Não existe mais, cara. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos embora pra outro país. Porque Los Santos, Estados Unidos, já era, mano. O que aquele avião tá fazendo ali, velho? Já era. Foi tudo inundado, ó. Não existe mais a cidade, mano. Não existe a cidade mais, ó. Ó. Completamente submersa, mano. Completamente submersa. Os meteoros pararam. Mas a água veio e subiu tudo. Enfim. Se gostou, quiser mais vídeos assim. Quiser meteoro com furacão, furacão com meteoro. Tsunami com furacão. Furacão com meteoro. Furacão, meteoro, tsunami. Comenta aqui qual o próximo vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal de Fim do Mundo. É isso aí. Bom. Então, a próxima. Tá aqui a minha esposa, fiel. Fiel, né, amor? Fui!